Agora a gente fala da exposição agropecuária de Goianésia, que vai ser retomada esse ano, depois de mais de dois anos sem a exposição agropecuária de Goianésia, devido à pandemia. Esse ano com o novo presidente, João Pedro Braulhos, ele está lá com a equipe sua, tomando todas as providências para que seja realizada uma grande festa, não somente em shows, mas principalmente em expositores, em exposição e também a festa, que realmente chama a atenção, é claro, tem que ter rodeio. E a gente conversa então com o presidente do Sindicato Rural de Goianésia, João Pedro Braulhos, que fala em relação à expectativa e principalmente da retomada das exposição agropecuárias, da agropecuária e também as novidades para esse ano. Põe na tela. Com muita alegria, né, Jota, que a gente volta a poder estar realizando a 48ª exposição agropecuária. Como você mesmo disse, nós ficamos aí dois anos sem a festa mais popular da cidade, devido à pandemia, e agora podemos retornar aí a essa grande festa que ela agracia todas as classes de Goianésia. O pessoal, sempre quando a gente sai e conversa, o pessoal sempre lembra da festa de exposição agropecuária de Goianésia. E esse ano, com várias novidades, né, nós que estamos remodelando o parque de exposição, fazendo ficar a nova pecuária de Goianésia. Então, temos vários shows, grandes shows, né, e enfim, estamos trabalhando já há mais de 30 dias aí, para que a gente possa chegar no dia 23 aí, estar fazendo essa abertura com o grande show do Guilherme Santiago, para que a gente possa estar voltando às festividades. João Pedro, em relação às mudanças de outras exposições, a gente vai começar por etapa. O rodeio foi alterado no local. Gostaria que o senhor falasse em relação à programação do rodeio. Então, o rodeio começa na última quinta-feira da festa, né, e a gente remodelou, tirou aquele antigo lugar que tinha feito o rodeio e estamos levando ao lado do palco. Nós queremos juntar as pessoas, né, ficar que as pessoas fiquem mais próximas. Porque sempre quando acaba o rodeio, as pessoas se dispersam e acaba demorando ali para que a gente começasse o show. Então, a gente resolveu fazer essa mudança. Os camarotes vão dar acesso também aos shows, vai ser montado já na primeira semana. Geralmente ficava aquela montagem de toda a estrutura, ela ficava para a segunda semana. E agora a gente acertou com a companhia KGB para que eles montassem já na primeira semana. Então, no sábado nós teremos já um evento de prova de laço dentro do rodeio, do pátio, do rodeio ali em si, e já nos preparando para começar o rodeio na quinta-feira. A parte de exposição, tanto de animais como empresas também, é esse ano bastante forte, né? É engraçado que a gente está vendo a procura das pessoas para vir expor. Eu acho que essa pandemia mexeu muito com as pessoas. As pessoas ficaram muito tempo paradas, sem poder participar de eventos. E agora as pessoas vêm à procura da gente para que esteja expondo os seus produtos. Nós já temos fechado aí com várias marcas de veículos, tratores, equipamentos agrícolas, também de construção. Enfim, nós temos vários estantes. Vai ficar uma pecuária muito bonita esse ano para que a gente possa fazer grandes negócios na pecuária. Também acertamos aí com a Proleite, que é um grande parceiro nosso. Vão estar aí trazendo o seu gado na Goianésia, que é uma bacia boa, leiteira aí. Então, sem dúvida nenhuma, a Proleite é nosso parceiro lá e vai estar levando aí em torno de 120 animais. Temos também para este ano uma novidade, que é um campeonato de marcha de moares e de cavalo magalarga. Então, também nunca teve em Goianésia, também é uma novidade. Para este ano vão ter mais ou menos aí 50 animais fazendo essa competição. Além da nossa Feira da Agricultura Familiar, que já virou tradição também. Ela começou aí desde o governo do Jales, ainda o Abel, o João Balbino. O Abel não ser a presidente do sindicato na época. E nós fizemos lá aquela Feira da Agricultura Familiar, que virou sucesso na pecuária. E esse ano, novamente, fazendo aí a Feira, onde vai ser a abertura oficial da Exposição Agropecuária, no dia do aniversário da cidade, com o show Zé Incaro e Tiago, DJ Van Basten, com portões abertos para toda a população, para que a gente comemore o aniversário da nossa cidade, em grande estilo lá na Exposição Agropecuária. Falando em shows, a grade está pronta, está fechada? Estamos fechados, sim, hoje mesmo já vai estar divulgando aí nas redes sociais, com as datas, com os patrocinadores, com todos, toda a grade de shows do nosso evento. Sem dúvida nenhuma, é o que a gente, é um grande grade, sabe? Assim, muitos artistas, desde artistas mais antigos, como de Paulo e Paulino, também artistas que estão se revelando agora, como Ícaro e Gilmar, Guilherme Penuto, enfim, vários outros artistas, Jorge Henrique Rodrigo. Enfim, nós estamos aí com uma boa grade, que eu tenho certeza que vai agradar a todos. Agora, João Pedro, para finalizar, em relação à portaria, a valor de ingresso, o que vai ser? Nós estamos ainda acertando, definindo com o nosso parceiro, o Alberto Arroz, Arroz Produções, né, Alberto Arroz Produções, para que a gente faça aí um preço também acessível, os passaportes, que sem dúvida nenhuma vai ser aberto agora com promoção, já iam ser colocados à venda aí, deve estar sendo colocado à venda já essa semana, e nós vamos estar acertando isso com ele, para que possa estar fazendo um valor acessível, e para que toda a população de Guaresa possa estar indo. E lembrando que, além, além do dia do aniversário da cidade, nós teremos domingo o show com o PH Michel, comemorando o aniversário da RVC, e ela nos brindou com esse show. Também vai ser portões abertos, também na segunda, terça e quarta-feira. Então, eu acho que domingo, encerrando o rodeio, também a gente prolongou mais um dia, estava programado para ficar até o dia 2, resolvemos espichar a pecuária para o dia 3, para brindar também toda a população aí, para assistir a essa final do rodeio, com portões abertos. Para a gente fechar, dia 4 tem o Esquenta da Pecuária, né, João Pedro? Quais são as atrações? É isso mesmo, Jota. O Esquenta da Pecuária, esse ano, vem com a semifinal da Garota Pecuária, lá vão sair as classificadas para disputar a grande final na exposição, e também temos um show com a banda Forró Top 10. Sem dúvida nenhuma, é uma grande atração também, e a gente espera que a população também prestigie lá, são várias meninas aí que estão concorrendo a esse título, né, belas garotas, enfim, a gente convida aí toda a população para estar presente lá no dia 4 agora, no Esquenta da Pecuária com Forró Top 10.